O método gráfico de McCabe-Chile é o método gráfico mais simples e tradicional para análise de processos de separação por equilíbrio, como por exemplo a destilação, mas que também tem aplicação em outras operações de separação. Considerando a destilação, o método possibilita visualizar como as fases líquido e vapor se comportam dentro de uma coluna. O método em si é aplicado para misturas binárias e consiste em traçar todas as linhas de operação em um diagrama com posição-composição e determinar o número de estágios necessários para alcançar uma determinada separação. Então, considerando a situação mais simples de destilação contínua com refluxo, teríamos uma alimentação, F, uma saída de produto de topo, D, que é o produto destilado, e uma saída de produto de fundo, W, muitas vezes tratada como resíduo. Portanto, teremos três linhas de operação. Uma linha de operação para alimentação, chamada LOA, ou linha Q. D, uma linha para a seção de retificação, simplificada como LOR, e uma linha para a seção de esgotamento, chamada de LOI. No diagrama equilíbrio líquido-vapor, inicialmente teremos uma linha auxiliar, que é a linha de 45 graus, cujo coeficiente angular é 1, e a linha de equilíbrio obtida a partir dos dados de equilíbrio da mistura. As linhas de operação são construídas a partir da linha auxiliar, e a linha de equilíbrio é usada como referência para a obtenção do número de estágios, conforme explicarei mais adiante. A aplicação do método está vinculada diretamente a algumas simplificações. Então, o método é válido apenas quando algumas hipóteses são obedecidas. E a validade dos resultados obtidos pelo método depende da adequação dessas hipóteses ao sistema real que estivermos avaliando. Como são hipóteses que simplificam a análise, por consequência, há limitações na análise de situações mais complexas, como, por exemplo, o caso de misturas onde há desvio de idealidade. Mas, embora existam limitações, esse método ainda assim tem bastante utilidade. Primeiro porque é o método mais simples para entender o que ocorre em uma destilação. Segundo, que no caso de soluções ideais ou próximas da idealidade, como, por exemplo, misturas binárias metanol-água, hexano-heptano ou a famosa mistura benzeno-tolueno, o método pode fornecer respostas com precisão aceitável, ou seja, tem a sua utilidade prática real. E terceiro, que é o método base da compreensão de métodos mais rigorosos. Isso quer dizer que entender o método gráfico de Meckham-Chile facilita o entendimento de métodos mais rigorosos, como, por exemplo, o de Ponchon-Savarit ou o método de Sorel. Se você quer ir direto para a aplicação do método, esse vídeo está dividido em capítulos. Basta pular para a próxima sessão. Mas, se quiser entender as hipóteses simplificadoras, quer ser capaz de definir quando o método pode ou não ser aplicado com boa precisão nas respostas, sugiro assistir todo o vídeo. A primeira hipótese é que a coluna seja diabática. As colunas de destilação normalmente são equipamentos bem isolados e, por isso, as perdas de calor são pequenas. Com isso, todo o calor cedido pela corrente quente é absorvido pela corrente fria. A segunda hipótese é que os fluxos molares de líquido e de vapor dentro da coluna são iguais em todos os estágios, considerando uma sessão específica da coluna. Ou seja, na sessão de retificação, o fluxo molar de vapor que sai do prato da alimentação permanece constante até sair da coluna pelo topo. Assim como o líquido que retorna como refluxo se mantém constante até o prato da alimentação. Com isso, teremos uma relação constante entre L e V. E o mesmo é válido para a sessão de esgotamento. Com isso, também será constante a relação L barra e V barra. A terceira hipótese é que sejam desprezíveis as variações de calor sensível ao longo da coluna. Como as variações de calor sensível são muito pequenas quando comparadas com as variações de calor latente, que é o calor gerado pela mudança de fase, desprezar as variações de calor sensível implica em simplificar a análise, já que dessa forma teríamos as mesmas taxas de vaporização e de condensação ao longo de cada sessão da coluna. A quarta hipótese é considerada expresiva a entalpia de mistura. Com isso, entende-se que não haverá variação de temperatura devido à entalpia de mistura nem no líquido e nem no vapor que entra em contato em cada estágio. E a quinta hipótese é que as entalpias de vaporização e de condensação dentro da coluna sejam constantes. Assim, podemos usar um valor médio para as entalpias, e isso simplifica os cálculos. Quando todas essas hipóteses são obedecidas, as linhas de operação nas seções de retificação e desgotamento se tornam duas retas, facilitando a construção das linhas no diagrama. Mas como aplicar na prática o método? Vamos precisar inicialmente do diagrama de equilíbrio líquido-vapor da mistura a ser separada, o diagrama composição-composição. O diagrama de equilíbrio líquido-vapor é representado por uma linha de equilíbrio e pela linha auxiliar de 45 graus. Como uma linha de 45 graus tem inclinação igual a 1, em qualquer ponto dessa linha teremos x igual a y. O passo seguinte é marcar no diagrama as composições conhecidas. Normalmente são conhecidas as composições da alimentação, Zf, do destilado, xd, e do produto de fundo, xw. Com o Zf marcado no diagrama e conhecendo a condição térmica da alimentação, a partir da linha auxiliar podemos traçar a linha de operação da alimentação. Essa linha pode ser traçada com base na equação da linha de operação da alimentação, ou pelo coeficiente angular ou pelo coeficiente linear. A linha de operação da alimentação vai interceptar a linha de equilíbrio num ponto específico. E nesse ponto, considerando o perfil de linha de equilíbrio desse diagrama, teremos o que chamamos de ponto de estrangulamento da coluna, que é quando a separação não é mais possível de ocorrer. Nesse ponto, teremos o líquido de composição x em equilíbrio com o vapor de composição y. Observe que por ser um ponto sobre a linha de equilíbrio, por ser uma condição de equilíbrio, nós inserimos o asterisco ao lado das variáveis x e y. Então, x asterisco e y asterisco indicam as composições do líquido e do vapor em equilíbrio. O ponto de estrangulamento indica uma condição crítica de operação da coluna, que é encontrada quando usamos a razão de refluxo mínima. Então, quando for usada a razão de refluxo mínima, a linha de operação da retificação vai tangenciar ou interceptar o ponto de estrangulamento. Nesse caso, vai interceptar. Ao traçar a linha de operação da retificação, podemos fazer a leitura no diagrama. Como conhecemos xd, podemos facilmente determinar o valor de r mínimo. Com r mínimo definido, podemos determinar a razão de refluxo operacional. Isso pode ser feito, por exemplo, com base em uma heurística. Em vários problemas, o valor da razão de refluxo operacional r é dado. Porém, quando não for conhecido, podemos estabelecer que a razão de refluxo operacional seja um valor entre 1,2 e 1,5 vezes a razão de refluxo mínima. Daí a importância em se determinar o r mínimo. Com o valor de r determinado, podemos traçar a linha de operação da retificação. Isso é feito a partir do valor de xd na linha de referência. Porém, agora não iremos passar pelo ponto de estrangulamento, já que consideramos a razão de refluxo que nos fornece um novo coeficiente angular para essa linha. Então, agora já temos duas linhas de operação traçadas. Falta apenas a linha de operação do esgotamento e traçamos essa linha a partir do ponto xw sobre a linha de referência, até o ponto em comum às três linhas de operação. A linha de operação do esgotamento terá a inclinação L barra sobre V barra e coeficiente menos W sobre V barra vezes xw. A partir de agora, podemos determinar o número de estágio de equilíbrio, e isso é feito através de um escalonamento a partir de xd na linha de referência. Projetamos uma reta horizontal até a linha de equilíbrio, depois uma vertical até a linha de operação e repetimos o procedimento intercalando entre linha de operação e linha de equilíbrio até alcançar a composição do produto de fundo xw. O número de estágios corresponde ao número de triângulos construído no diagrama. Portanto, nesse exemplo, seriam necessários cinco estágios de equilíbrio para essa separação. O último passo do método é determinar a localização ótima da alimentação, que é obtida a partir da projeção da linha de operação da alimentação. O estágio que é interceptado pela linha de operação da alimentação corresponde ao estágio mais adequado para inserir a alimentação na coluna. Nesse exemplo, seria o terceiro estágio. Nesse exemplo, a gente observa que o quinto estágio não coincide com a composição xw, ele ultrapassa o valor de xw. Então, nesse caso, temos duas alternativas, uma mais rigorosa e outra mais flexível. Na rigorosa, deveríamos recalcular o valor da razão de refluxo r, então, refaremos toda a análise e determinaríamos novamente o número de estágios. Mas, para fazer esse procedimento desenvolvimento sem a ajuda de um software, acaba sendo pouco prático. E, por esse motivo, é comum entender que esse valor xw é o valor mínimo desejado do produto de fundo.